E passando Jesus outra vez no mar, para o outro lado, ajudou-se a ele, e ele estava junto no mar, e este é chamado dos principais da sinagoga, por nome de Jaios, e ele não prostrou-se aos seus pés, e falava-lhe muito, dizendo, A minha vida está na lhe curta, rola o que o time venha, e lhe põe as mãos para que saia, e viva a minha vida, e todo em Jaios com Jesus, ao encontro da sua vida, e estava quase morrendo, só Jesus era sancar, O desespero era grande, mas havia esperança, Jaios depositou no mestre a confiança, quando a sua filha estava quase a morrer, mestre socorre, ela precisa, é Bem pá, quem sabe a pergunta que saia, mas sou aquele homem apreçoa, a sua filha está morta, O desespero era grande, e calhar mais o mestre, se não é o que mais resolva, mas Jesus, assim fala do anormal Cristo Cristo, Não tem mais, é somente Não tem mais, é somente Jesus te tornou e foi para a casa de Israel Quando ele chegou lá, eu deixava o amoroso Lá do mundo só chorando e eu venho se desesperando A menina está morta, não tem mais o que fazer Mas o todo da vida chega infeliz E a menina só está dormindo Achar um absurdo que brilhou no meu mestre Mas quando eu entrar em cena, um milagre lá por terra Se Jesus teve o nome dela, eu ortei a ela Falando assim pra ela, menina levanta Levanta, 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 levanta A menina levantou Deus hoje vai mudar a história De quem chegou aqui sem vida Vai dar uma ordem, vai entrar na tua família Porque está morto, ele vai ressuscitar Não tem mais, é somente, olha Porque o mestre hoje vai na tua frente Daquele aí, ele chegou no ambiente Olha, e uma ordem Ele fez que parar Se dá a eleitar Levanta, eu vou lá Levanta, eu vou lá Levanta, eu vou no pão Levanta, vou lá pés Levanta, vou trabalhar Levanta, vou te usar Levanta, eu vou mudar Se é meu Deus, eu estou amando E você tem que levantar Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Levanta e faz a honra Levanta e dá honra Levanta e recebe agora Levanta e recebe agora Receba força, receba alegria Receba ânimo Receba honra, filha Não se desespere Eu vou fazer Eu vou reclucitar Eu vou surpreender Receba vida Receba graça Receba livramento Vindo da tua casa Receba fogo Receba amor A ordem já foi dada Quem manda o teu Senhor Eu manda a mão Eu recebo Me dá fim 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 Ele está Me dá 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 O espírito de morte bateu e retirada Olha Porque chegou outro No dono da vida Eu vou dar uma máxima Receba a vida Eu vou dar uma máxima Eu vou dar uma máxima